Limax, limax, sintaxe, nessa síntese, sinta-se, ame-se Pois sigamos na Babilônia em busca de novo amanhecer Com a esperança de um horizonte sempre a renascer Sagrado sopro de vida, te rogo luz, peço a luz Enquanto eu observo a cruz, ao monte basto de nada Irmão prossiga, parar no tempo é morrer em vida Siga em frente, enquanto o homem desurpa a mente E o coração, e o próprio esticado ao chão E pisar nele pra vocês é revolução Sonho antes, isso é batalha do estudante O que vocês querem ver? Segue, 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 segue Pra quem não conhece, isso é batalha do estudante O que vocês querem ver? Segue, 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 segue Na moral, vitinho, na rima, nós espanha Quanto você tá com funk, eu tô é gastando grana Se ligou, como é que é a rima que embrasa Você tá seguindo a fé, eu sigo na caixa Não, mano, esse beat não dá, mano Vai, vai tá te rolando ali Troca, troca, troca Vai, vitinho, vai, vitinho Vai, vitinho, vai, vitinho Ó, eu vou te falando, meu mano Pega essa visão Eu vou te mantendo uma hora Na rima, se liga Na improvisação Porque o bagulho é louco Você tava de pé, tava na fé Só que você deu arrastada Falou que tava na cachaça Já sentiu baixo Ó, eu vou te falar Eu vou trocar fubá Você, meu mano, não dá Vou ter que gastar Se liga, olha o que eu te falo, moleque Você não é fistaleiro Tá com a camisa parecendo um sidinho E doca, mas não é roeiro Ô, rapaziada Por ordem de rima, sério Por ordem de rima, sem querer espancar o GB Quem gostou mais das rimas do fubá Faz muito barulho ou bate palma Ô, barulhos pra quem gostou da rima do vitinho Ô, isso mesmo, solta o bumbé pão É isso, rapaziada É isso, rapaziada É isso, rapaziada Ô, escudo, você bloqueia isso aqui, pelo amor de Deus Vem geral na vibe, vem geral, geral, geral Vem geral, vai pra trás de novo Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, 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 hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, 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 hippie Então, vamos no Bumbap Olha que eu te falo desse jeito Não me engano, porque jogo no Bumbap E eu jogo no funk, olha que eu te falo Eu posso ganhar você, meu mano Até no seu campo Olha que eu te falo, calma 30 segundos Meu mano, dá uma acalmada Sem afobação Olha, meu nome não é Gabriel Vem tranquilo, meu irmão Bagulho aqui é louco E olha que eu te falo Só pra quem pega desse jeito Tá suave, então treme Porque o bagulho é louco Eu te venço na vida real Eu te venço na virtual Com vários memes Você vai vir na meme Que é a sua vez Não Eu não vou ser o seu time Tranquilo Na moral Na moral Na moral Eu vou xinguendo assim com as imãs que é mais lógica E na moral porque eu chego com a proposta E o bagulho é foda Eu chego mais além Eu faço um bagulho tipo vou de 0 a 100 Na velocidade Se a maior sagacidade é muito arte Na moral Pra muitos segundos Se o verso e o bate dá destaque É porque eu vou muito mais além E muito mais profundo Ah, é tipo o verso de AAB Mas fazer o que? Se o moleque mantém o proceder É rap original O tipo das antigas Cê tá ligado? Você entende qual que é a vida Aí rapaziada Por ordem de rimas rapaziada Aí foco na batalha Sem maldade Por ordem de rimas Quem gostou mais das rimas do Vitinho faz barulho Quem gostou mais da rima do fubá faz barulho Terceiro 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 É isso lembra É isso lembra Terceiro round Vai Vamos deixar a batalha focar não Só por causa da primeira vez E aí foco na batalha família Na bala Vai ser da hora Vem na vibe geral Uou 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 Foto na batalha Uou Vem fubá Eu Fosseguindo assim Naquele bique Tá ligado? Desculpa de MC ruim É reclama do beat Por que eu te falo meu mano Aqui é pesadão Você reclama do beat E não cumpre a improvisação Ah, não cumpre a improvisação, cê tá errado Meu mano, sua rima é ruim, cê tá equivocado É foda mesmo, não cola com os aliado Eu faço a rima mais presente e fecho com os legado Ah, cê cola com os aliado, cê fecha com os legado Mas cê não tá em prol pra salvar os alienado Olha que eu te falo, é desse jeito, sente então Porque eu falo, mano, é foda ir na contramão Ah, ir na contramão e dar destaque E se eu for na sua contramão, pena que você bate É foda mesmo, pode bater de frente Que nas ideias é foda e o meu verso é muito mais coerente Ah, olha que eu te falo, é bateu a lorota Nós bate, mas nós não capeta Ó, daquele jeito não capeta Mas o capeta fica fora da minha rota É, cê tá ligado, foi bom, mas cê não improvisa Você fala que é bom, imagine assim comigo na vida É foda mesmo, é 30 segundos Mas na moral, se fosse 5 pra perder a amizade, mano, cortaria fundo E aí, calmou, qual foi? Cadê a visão? 30 segundos, meu parça Calmou a emoção Você tá emocionado, tá meio acelerado E eu te mato nesse 4 versos, percebe? É, pode ir pra, o verso dá destaque Tô muito acelerado e cê não pega essa Ferrari De rima e muito mais é de freestyle Vitinho é bom no funk, mas pena que o meu verso domina os baile Barulhos pra esse round Aê, com ordem de rimas, barulhos pra quem gostou da rima do Vitinho Aê, rapaziada, pra quem gostou mais das rimas do Fubá, faz barulho aí Sem maldade, grita pra um só, mano Barulhos pra rima do Vitinho Aê, sem maldade, tá meio igual Levanta uma mão só pra quem gostou das rimas do Vitinho Vitinho, esse aqui é minha direita Levanta um pouquinho Um, dois, três, quatro, cinco Esse pneu murcha aí, cara Mãos para rima do Fubá Fubá aqui, rapaziada, minha esquerda Aqui, ó, vou contar Um, dois, três, quatro, cinco Vitinho Vitinho, a próxima fase, rapaziada, é isso Aê, próxima fase